Olá, seja muito bem-vindo, já tem um tempo que a gente não se vê e a nossa pauta hoje é política municipal. Todo mundo sabe que no próximo mês de outubro tem eleição para prefeito e vereador e as convenções começam dia 20 de julho e os candidatos têm que estar em ponto de bala até 15 de agosto porque dia 16 de agosto começa a temporada de caça ao voto. Mas como é que está o enredo desse filme em Pioí nesse momento? O enredo está o seguinte. Ponto 1. O atual prefeito Paulo Vaz já definiu que será candidato ao segundo mandato. Ponto 2. O cidadão Hélder da farmácia também se anuncia como pré-candidato a prefeito. E ponto 3. O ex-prefeito Zé Agreni, agora na semana passada, também garantiu que estará no páreo. Então está assim o grid de largada para a corrida ao Palácio 20 de julho em outubro. E lembrando que em 2020 nós tivemos 115 candidatos a vereador. Portanto, é bem provável que até o final das convenções, em agosto, surjam novos nomes na cena política Pinho Iense. Bom, e é por isso que hoje eu quero ter uma conversa séria com você, de Pinho Iense para Pinho Iense. O mês de outubro já está virando a esquina, trazendo um momento decisivo para nós, que é o momento de eleger o nosso próximo prefeito e os vereadores da nossa próxima Câmara. Pois é. Então, se a gente pensar muito bem, nós vamos entender que o prefeito e o vereador são aqueles políticos mais importantes da vida da gente. O prefeito que a gente coloca lá no Palácio 20 de julho, na rua Padre Abel, e o vereador que a gente coloca no plenário da Câmara, na rua Visconde de Ouro Preto, na verdade, são mais importantes do que o presidente da República, o governador, o senador e o deputado. Porque, uma vez eleitos e empossados, esses dois serão, durante quatro anos, os únicos políticos que eu, você e a maioria dos pinho ienses teremos ao nosso alcance na hora de reivindicar a escola para o filho, remédio para o doente, transporte coletivo, casa para a família, policiamento para o bairro, iluminação da rua e tudo mais aquilo que a gente precisa para viver com dignidade e pelo qual a gente paga muito caro para ter, não é? Então, é na porta deles, prefeito e vereador, que a gente vai bater na hora do aperto. E eles é que terão que ter aquela competência para ir lá em cima e bater na porta dos manda-chuvas, do manda-chuva de plantão para buscar as coisas que o pinho iense precisa. Portanto, meu amigo, é hora de se ligar. Temos que levar muito a sério esse momento de escolher as pessoas para quem nós vamos entregar a chave da cidade e a chave do cofre. Estamos falando aqui, portanto, do primeiro escalão de representatividade política do nosso município. E tudo isso só começa lá na cabine eleitoral com o nosso voto. É ali que nós separamos o joio do trigo. Portanto, é votar com seriedade pensando no futuro da cidade. Por isso, a partir de agora, até o início da campanha oficial, nós estaremos aqui no canal do Luciano Firmino conversando com pré-candidatos e pré-candidatas num esforço para conhecê-los melhor. Porque conhecendo melhor, com certeza, a gente vai fazer uma escolha mais consciente e mais inteligente. Tá certo? Então fica aí que já já eu volto com os nossos primeiros entrevistados. E o intervalo é rapidinho. Luciano Firmino comenta Tem o apoio cultural de Far Melhor A rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica objetiva O atendimento mais atencioso As grifes mais desejadas Contabilidade Coutinho A solução para quem busca competência e credibilidade Bom, e nós começamos então a nossa rodada de conversas agora com um dos pretendentes a uma das nove cadeiras da Câmara Municipal de Pinhoí. Veio aqui para conversar conosco hoje o Carlinhos Leonel, que é vereador da atual Câmara e pré-candidato a um novo mandato. Vamos lá! Carlinhos Leonel, tudo bem com você? É um prazer te receber aqui no canal do Luciano Firmino. E eu quero começar te fazendo uma questão básica. Queria te pedir para você resumir rapidamente para nós a sua história pessoal. Quem é o Carlinhos Leonel, que é pré-candidato a uma nova vaga na Câmara de Vereadores de Pinhoí? Quem é? Quem é você? O Carlinhos Leonel é de uma família humilde de Pinhoí, nascida aqui no distrito de Penedos, município de Pinhoí. Convivi com os meus pais lá por vários anos, né? Até que eu pudesse chegar em Pinhoí para começar a minha era escolar. Éramos, somos, né? Uma família de nove, faleceu dois, né? Que é a minha irmãzinha mais nova e o outro meu irmão que faleceu há pouco. E, lutando com a vida, viemos para a cidade, né? Cursei o primário no Aveline de Queiroz, na escola doutora Aveline de Queiroz. Voltei a estudar no colégio João Menezes, né? Passei por um tempo muito curto no João Machado também, na sétima série, mas terminei o meu segundo grau na escola estadual João Menezes. Lá para cá, minha família, os homens eram os mais velhos, dois foram estudar fora, eu fiquei para trás, com minha família, com minhas irmãs, com minha mãe, para que nós pudéssemos dar sequência à vida, naturalmente. E, por essas oportunidades, eu passei por várias áreas de Pioí aqui, na área da educação, da política, né? Da igreja, onde tive várias oportunidades de conviver com a sociedade pioiense. Muito bem. Então, o Carlinho Leonel é um pioiense multi... multiplataforma, né, Gabriel? Multiplataforma. Carlinho, agora, como é que a política entrou na sua vida? Porque parece que você já nasceu fazendo política. Eu fui uma pessoa muito feliz. Tive a oportunidade de ter uma relação muito boa com o padre Berico, quando ele era diretor da escola professor João Menezes, e naquela época ele me convidou para trabalhar na escola professor Horta, que era um futuro histórico que ia acontecer em Pioí, a criação do GOT. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o padre Berico, conhecer o professor Teodorico, foi diretor da escola, tinha uma convivência muito boa com o Jordão, com o Zé Terrinha, com o Bossué, vários políticos de Pioí, porque minha convivência foi muito boa com a sociedade pioiense. E o professor Teodorico gostava muito de mim. Nós começamos lá como funcionário, eu e ele só, né? O padre Berico indicou primeiro, foi nós dois. E nessa oportunidade, ele viu em mim um lado político que eu não conhecia, porque na minha família até então, nós não tínhamos ninguém ligado à área política. E com isso, eles me convidaram para entrar na política. Naquela época, era o PSD, né? O antigo PSD que virou Arena. O professor Teodorico foi presidente da Arena. Ele era presidente do diretório. E eu filiei-se à Arena e tive essa oportunidade. Eles me convidaram para ser candidato a vereador e me fizeram vereador na época. Então, eu fui muito feliz que eu fui o segundo colocado naquela época como vereador. Fiquei muito satisfeito. E achei a militância política muito bom. Achei que nessa militância, a gente poderia ser útil à sociedade pinhoyense. Muito bem. Você foi uma criação política do padre Berico, então, da Arena, daquela turma toda daquela época. Ele era nos 60, por aí assim, né? 60 e poucos, né? Já na década de 60. Agora, Carlinho, qual é a personalidade pinhoyense? Política ou não, viva ou morta, que você admira? A personalidade pinhoyense que te inspira? Como eu já disse, eu tive a oportunidade de conviver com muitos políticos pinhoyenses de grande relevância para a nossa cidade. Mas tem um que marcou na minha vida, até por início político meu, foi o padre Berico, né? Que veio para cá como padre e morreu como político, né? Uma pessoa que teve a oportunidade de ajudar muito Piuí, ajudar muito a sociedade Piuí. Teve uma convivência social com as famílias de Piuí. O padre Berico era ligado àquela humildade dele, aquele trabalho que ele fazia em Piuí, para poder atender a comunidade pinhoyense. Então, eu inspiro muito no padre Berico. Muito bem. Carlinho, você é pré-candidato à Câmara Municipal de Piuí, né? Você já é um vereador desse mandato anterior. E, na sua visão, qual é a importância do vereador na vida de uma comunidade, na vida do cidadão? Porque muita gente considera que um vereador não tem grande valor na sociedade, na política do momento. Eu começo te respondendo a sua resposta, é ir lá pelo poder legislativo. Acho que o poder legislativo, respeitando muitos outros poderes, é um poder de muita importância junto à sociedade. Porque é o que representa o povo, o poder legislativo. Então, eu acho que é uma importância muito grande de saber escolher a pessoa para representar o poder legislativo. Então, eu entendo que o vereador tem um compromisso muito grande com a sociedade. Eu acho a importância grande demais. O vereador tem que ter competência antes de ter voto. Não adianta só ter voto, ser o melhor de voto. Tem que ser o mais competente. Então, o vereador, o cargo legislativo, tem que ser ocupado com a pessoa que tem competência. Então, a competência é muito importante nessa questão aí. Então, a pessoa deve preocupar em atingir o foco com relação ao vereador, porque tem orçamento, tem dotação orçamentária, tem conhecimento técnico. Hoje, nós estamos trabalhando com uma tecnologia muito grande. Então, se o vereador não tiver um grande conhecimento, ele não tem como representar legitimamente o seu representante, que é o povo. Muito bem. Agora, Karlin, se você for eleito, qual vai ser o seu foco de trabalho? Qual é a área da cidade, da vida, Pinho, e essa que você gostaria de se dedicar, de ajudar, enfim, de trabalhar por ela? Eu acho muito importante a pessoa ter uma preocupação muito grande com relação ao município, ao povo, à educação, à saúde. Mas o meu foco é a assistência social. Porque hoje, nós estamos vivendo num país que depende muito da assistência social. Então, eu acho que é muito importante você privilegiar as instituições ligadas à área social. E Piuí é uma delas, tem muitas. E são pessoas que assumem diretorias sem salário, sem nenhuma preocupação financeira. E eu acho que esse foco do vereador, que é o representante do povo, é muito importante o lado social, representar muito a área assistente social. É importante mesmo. Você tem razão. Isso aí é empuir as instituições de assistência, as várias camadas da população são praticamente um braço direito da prefeitura, da administração municipal. A prefeitura sozinha não conseguiria. Com certeza. Eu sempre digo isso, que as instituições são o braço direito da prefeitura. Exemplo, não vou especificar muitas entidades aqui, mas exemplo do São Vicente de Paulo em Piuí, que ele é centenário já. Já imaginou se não existisse o São Vicente? Já imaginou se essas entidades que presta grandes serviços relevantes à cidade, não existisse? Como seria? Então, eu acho de muita importância a área social e dar apoio às entidades que preocupam com esse tipo de trabalho. Muito bem, Carlinho. Então, era isso que a gente tinha para conversar. Quero te agradecer por essa presença aqui e te desejar sucesso na sua campanha. Um abraço. Obrigado. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde, e para o seu bolso. Ótica objetiva. O atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Bom, e muito bem, aí foi, portanto, o nosso papo relâmpago com o Carlinhos Leonel. E vamos à nossa segunda conversa, que agora é com uma pré-candidata à Câmara. Aliás, uma das poucas. Pinhoí tem metade da população feminina, 18 mil mulheres, e até agora não apareceram, ao que eu saiba, nem 20 interessadas numa carreira política. Mas hoje, temos uma delas aqui conosco, que é a Vânia Lúcia Lima Guimarães. O nome político dela é Vânia do Toninho. Bom, muito bem, Vânia Lúcia Lima Guimarães. Tudo bem com você? É um prazer te receber aqui, viu? Tudo bem, Luciano. Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Podendo participar e compartilhar. Compartilhar sobre alguma coisa da minha vida. Tá bom. Eu quero exatamente começar te perguntando, pedindo para você resumir um pouquinho da sua vida, né? Uma vida muito produtiva, que eu sei. E quem é a pinhoíense Vânia Lúcia Lima Guimarães, que está pleiteando uma vaga na Câmara Municipal de Pinhoí? Muito bem. Para quem não me conhece, né? Vânia Lúcia Lima Guimarães, ou Vânia do Dedeco, hoje a Vânia do Toninho, né? Sou casada, tenho dois filhos, Fabiana Lima Guimarães, trabalho como assistente social da Pai, e o meu filho, advogado, que trabalha no CDE de Belo Horizonte. E tenho quatro netos. E sou formada, né? Em psicopedagogia, hoje eu trabalho em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, licenciatura plena em biologia, educação especial, educação infantil, então eu gosto de estar sempre capacitando para trabalhar melhor, né? Para ajudar as nossas crianças. Comecei minha carreira em 1980, no Josinal Vim, né? Com a dona Demar, que Deus a tenha no bom lugar, inclusive como professor de educação física, que é ela que pagou até o curso para me fazer em Belo Horizonte. Trabalhei 24 anos na Pai de Pinhoí, e todas as escolas do município. Então, pude ter a oportunidade de conhecer todos os meus colegas de trabalho. Muito bem. Agora, ô Vânia, como é que a política entra na sua vida? Como é que você chegou a esse momento de tentar uma oportunidade na política em Pinhoí? Pois bem, Luciana. A política que entrou na minha vida foi por influência do meu pai e do padre Oberico. Também que eu tenho os dois no bom lugar lá. Porque meu pai gostava muito do DN, PSD, na época eu era menina, tinha uns oito, nove anos, mas eu estava sempre no meio do pessoal político, certo? E o padre Oberico trabalhava muito com a área social, e eu sempre gostei de fazer a parte social. Então, ele me incentivou muito, desde nove anos de idade, a participar nessa área social. Por isso que eu me engajei na política. Muito bem. Agora, ô Vânia, qual seria a personalidade Pio Iense, pode ser uma personalidade política ou não, viva ou morta, que você admira, que te inspira na sua vida? É, Luciano, muita gente, sabe? Assim, a gente tem até medo de citar nome. Mas eu vou citar um representando todos os meus apoiadores, porque, graças a Deus, eu tive muito apoiador, né? Que já se faleceram, que confiaram em mim pelo meu trabalho que eu apresentei durante o Padre Oberico e outros que vieram na parte social. Mas quando eu candidatei a primeira vez, foi com o Dr. Garcia. Ele que me jogou mesmo para candidata vereadora na época. Então, foi um trabalho muito árduo. Eu fiquei como suplente, mas ele me colocou para trabalhar com a Dona Maria Serafina e a Lindamar, que foram minhas protetoras, que a gente fazia trabalho até nas roças, que antigamente ia de ônibus e as escolas eram na roça. Então, eu adorava fazer esse trabalho. Então, eu devo muito ao Dr. Garcia. E quantas vezes você foi candidata? Da época do Garcia para cá, todas as vezes eu me candidatei. Só que eu fui eleita dois mandatos. E fui eleita nos outros mandatos. Porém, como suplente. Por quê? Por causa de coligação de partido. Eu não foco muito nesse coligação. O Sotomais, quando vivo, eu ganhei duas vezes, que é o Sotomais que ajeitou o tal desse partido político, que eu não sei. Essa é a terceira vez? Não. Eu estou como suplente hoje. Eu sou suplente. Ah, tá bom. Só que, infelizmente, são nove vereadores. E Piauí tem um patamar de C13 pela Constituição Federal, Estadual. E o IBGE é um levantamento do público de Piauí, que são mais de 40 mil habitantes, parece, se não me falha a memória. 36. 36. Mais de 36. Então, de 30 para cima, são 13 vereadores. Mas depende de uma lei dos vereadores para fazer, para completar a Câmara. Muito bem. Ô, Vânia, você é pré-candidata a uma vaga na Câmara, já que nós estamos falando da Câmara. Qual é, na sua opinião, qual é a importância do trabalho do vereador na vida da cidade, na vida do cidadão? Uai, Luciana, eu acho que a nossa função de vereadora, a primeira coisa é fiscalização do executivo. Porque o dinheiro que vem da lei federal e estadual, que vem do estadual e federal, vem para o municipal, por exemplo, eles falam, vem 50 mil, 500 milhões e tudo. Cadê o dinheiro? Onde está sendo aplicado? Então, eu acho que cabe a nós, vereador, mostrar para o povo o que está acontecendo, onde está sendo colocado esse dinheiro. E continuar no meu trabalho social, que eu gosto muito. Agora, Vânia, para a gente encerrar. Se você for eleita, qual vai ser exatamente, você está falando do seu trabalho, qual vai ser o seu foco de trabalho, qual seria, no caso de você ser eleita? Que área da cidade você gostaria de se dedicar, de atender e de ajudar? Uai, Luciano, eu penso assim, que a gente tem que ter planejamento e projetos. E para ter planejamento e projetos, a gente precisa do povo, saber o que realmente o povo precisa. Como suplente, eu faço esse trabalho, mesmo estando lá. Então, eu acho que é uma oportunidade que vai me dar para me trabalhar até mais. Porque aí eu vou poder chegar além, daqui só do baixo, mais do alto. Porque hoje, infelizmente, valorizo quem está lá. Mas eu tenho muito apoio, graças a Deus, dos médicos, nessa parte social. Eu confio muito na equipe multidisciplinar da saúde e educação, que é o meu foco sempre, desde a época dos trabalhos, do Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico, professor Teodorico Vieira de Souza, também, que foi um benfeitor na minha vida. Então, é isso aí. Meu trabalho é focado na população, a necessidade das crianças. E o que eu puder fazer, pode ter certeza que eu vou fazer. Muito bem, Vânia, tive um prazer imenso em te receber aqui, te agradeço. E boa sorte para você na sua campanha, na pré-campanha e na campanha. Obrigada, Luciano, de essa oportunidade que vocês estão me dando, porque eu sempre trabalhei assim, caladinha, só no povo e tal. E hoje é uma oportunidade que eu estou tendo de esclarecer ao povo, na minha pré-candidata, para ver o que pode ser feito, se eles me derem esse apoio. Boa sorte. Obrigada.